do serviço em 24 horas, intervalos que variavam de 3 até 30 minutos. A lista foi entregue no 2º Distrito Policial, onde Maria José registrou um boletim de ocorrência contra a Eletrobras Piauí. Eu não entendo desse procedimento, não entendo do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista, enquanto cidadã, eu entendo que é um desrespeito. Porque é inadmissível que um reparo seja feito e esse mesmo defeito ocorra 20, 30 vezes no mesmo dia. Serviço que desagrada a Dona Maria e todos os moradores das imediações da Rua Amazonas, próximo ao bairro Marquês, na zona norte de Teresina. Dona Eufrásia é um exemplo. Teve prejuízo por causa da interrupção de energia. O ventilador novo do quarto, só indo e voltando, aí queimou o ventilador. A maioria das casas prejudicadas fica a poucos metros da subestação do bairro Marquês. Miguel decidiu se precaver. Aterramento com no-breakers, mas em alguns equipamentos dá para se fazer isso. Seu Ozael comemorava os 49 anos de casamento, mas a falta constante de energia transformou o que seria a festa em um grande problema. A cerveja esquentou um pouquinho, mas não teve jeito, a gente bebeu mesmo. Os comerciantes da região do Marquês sofrem ainda mais. Muitos já perderam freezers e mercadorias. É o caso de Alberto, dono de um bar em frente à praça, tem prejuízos constantes provocados pela falta de energia. Carne que a gente bota nos freezers, a vez a energia demora para voltar, aí se perde. Cerveja esquenta, aí já não fica boa para o consumidor. Cerveja esquenta, aí já não fica boa para o consumidor.